O presidente Lula sancionou o projeto de lei que autoriza o uso da telemedicina e do ateste médio nos casos de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. A lei sancionada também amplia o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social até 14 de agosto de 2024 e estende a avaliação médica remota e a análise documental para requerimentos de benefício da prestação continuada para pessoas com deficiência. Segundo o governo, as medidas vão ajudar a reduzir a fila da perícia médica e auxiliar no atendimento aos direitos dos segurados.